E o calor continua aqui no Rio de Janeiro. Hoje foi mais um dia de sol forte. E aí, como será que fica a previsão para a semana, hein? A Samanta Linhares da Climatempo conta agora para a gente. Boa noite, Samanta. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos assistem. Ao longo dos próximos dias, a chuva vai ganhar intensidade sobre o estado do Rio de Janeiro por causa da chegada de uma frente fria. Mas antes disso, as temperaturas conseguem se elevar bastante. Esta quinta-feira será ainda um dia marcado por muito sol e calor e com previsão para pancadas isoladas no fim do dia. A máxima prevista para a capital fluminense na tarde desta quinta-feira é de 40 graus, uma condição que chamamos de pré-frontal, quando as temperaturas conseguem se elevar bastante antes da chegada de uma frente fria. A partir da sexta-feira, as temperaturas começam a cair e a máxima prevista para a sexta já é de 36 graus. No fim de semana, a chuva acontece de forma bastante expressiva, o fim de semana será marcado por bastante nebulosidade, a temperatura cai, mas não faz frio. A máxima prevista para o sábado é de 31 graus no Rio de Janeiro.